O que é o ensaio? 3, 2, 4, 5, 6 Ninguém se mexe, caramba Eu vou colocar isso no Youtube para vocês verem Eu vou colocar isso no Youtube para vocês verem Eu chamo, chamo e vocês não, vai ser um castigo Vamos cantar de uma vez Não, vai ser um castigo